Em uma nota conjunta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Ministério Público, o IBAMA, o IEMA, a Secretaria de Estado da Agricultura e a AG, disseram que houve erro de interpretação do laudo emitido pela Anvisa, atestando que não havia risco de consumo de peixes do Rio Doce. Essas entidades afirmam que a divulgação do documento por parte da Fundação Renova foi uma atitude equivocada. O conteúdo feito pela Anvisa, na verdade, é para subsidiar os trabalhos da Força-Tarefa do Rio Doce. O procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazi, informou que o objetivo da reunião foi propor ações e encaminhamentos para evitar possíveis prejuízos socioambientais associados a uma interpretação equivocada do conteúdo e conclusões de uma nota técnica emitida pela Anvisa. A decisão que continua prevalecendo é de que a pesca segue proibida no Rio Doce, assim como o consumo de peixes provenientes do rio e da costa marinha afetada pelos rejeitos de minério da Samarco.